Oração para ter saúde Senhor Pai, Tu és o médico divino Tu dás a vida e a vida em plenitude A aqueles que te buscam Por isso, hoje, Senhor, de modo especial Quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquela que me aflige neste momento Eu sei que não queres o mal Não queres a doença Que é a ausência da saúde Porque és o sumo bem Opera em mim Uma profunda cura espiritual E se for da Tua vontade Também uma cura física Que seja operada diretamente Pela ação poderosa de Teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta a minha fé no Teu poder, Senhor Aumenta a minha fé, Senhor Que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus E já agradeço por toda a obra que está se realizando Em meu coração e em meu corpo Deixe o seu amém nos comentários Ajude o canal da oração Curtindo o vídeo e se inscrevendo Novas orações para você Todos os dias E se inscrevendo no Teu Espírito Santo E se inscrevendo no Teu Espírito Santo